Música Seja bem, aqui é o Brasil Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? No vídeo de hoje galera eu trago aqui informações da próxima atualização do WTDS, beleza? No vídeo passado eu falei até errado o nome do jogo Então galera, hoje eu trago aqui informações da próxima atualização Então já acompanha esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Ative todos os sinos das notificações aí porque aqui tem vídeo todos os dias, beleza? Não importa o dia, só sei que aqui tem vídeo todos os dias Então se inscreva aí que você vai receber todos os dias um vídeo aí na sua notificação Mas é importante você ativar as notificações também, não esqueça, beleza? Bom, hoje aqui eu trago mais novidades aqui que saíram, né? Mais não, né? Eu trago as novidades do último vídeo aí É... que infelizmente galera, meu vídeo de ontem acabou bugando, né? As views dele tá bugada, os likes tá bugado também Aí eu decidi estar trazendo outro vídeo falando tudo Mas não vou enrolar muito, eu vou estar lendo só o que vai vir na próxima atualização mesmo, beleza? Só a remasterização e tudo mais, né? Que vai estar vindo aí no jogo na próxima atualização Digamos assim que a Dynamic Games, dando uma resumida aqui rápida, né? Está reformulando algumas texturas, né? Está trocando algumas texturas do mapa Todo mundo sabe que é meio escura, né? As texturas do mapa Só que aí a Dynamic Games resolveu corrigir isso agora, né? Nessa próxima atualização aí Vai vir algumas correções de texturas, né? Bom, vou estar lendo aqui esse textinho aqui básico e rápido, né? Aproveitando o post para mostrar que além das outras novidades que estamos trabalhando Também estamos fazendo uma remasterização O que é que eu falei a vocês, galera? Eles estão fazendo, digamos que é uma remasterização de textura, né? Está removendo... Eles estão, né, galera? Removendo as texturas, né? Antigas, né? Algumas texturas antigas do mapa do jogo Algumas texturas escuras, né? Estão colocando umas texturas, né? Um pouco mais vivas, né? Vivas ou com vivacidade Sei lá, do jeito que vocês quiserem chamar aí Um pouco mais viva, um pouco mais com brilho Sei lá, vocês vão entender aí quando eu mostre as imagens aqui para vocês Estão fazendo a remasterização aí das texturas, né? E algumas texturas dos cenários antigos Abaixo cegam algumas imagens, papá, né? Eles estão removendo algumas texturas do mapa Algumas texturas antigas, ou seja, de trechos, cidades, né? Acho que eles vão fazer isso aí também De empresas, casas, né? E tudo mais Vou estar colocando essa primeira imagem aí para vocês Lembrando que isso eu mostrei tudo no vídeo passado Se eu estou só refazendo aquele vídeo Porque ele deu meio que um bug, tá, galera? Então eu vou refazer esse vídeo Nessa primeira imagem aí Vocês podem estar vendo essa empresa, né? Que é aquela empresa lá Que a gente pega a nossa carga e tudo mais, né? Vocês parecem que estão fazendo a remasterização Das texturas dessa empresa aí, né? Tá aqui, galera Essa imagem aí, né? Nós podemos estar vendo essa empresa aí Desse caminhão ali E parece que na imagem de baixo, né? Foi removido esse caminhão Que tá com a carga azul aí Só ficou só um caminhão baú lá atrás, né? Num negócio que parece um celeiro Não sei ao certo Foi removido alguns carros, né? Também Que serve pra cenário, né? Acredito eu que eles vão colocar de novo Tô só consertando as texturas, né? Eu acho Também tem aqui, galera O antes e o depois dessa rodovia também Que acredito eu que faz parte da imagem passada também Tem ali o antes e o depois Tá muito mais vivo, né, galera? Olha só como de dia, né? Na imagem de cima Era um pouco mais escuro as texturas, né? Então Eles estão, né? Acendendo um pouco mais as texturas Ou trocando as texturas Do jeito que você quiser chamar aí, beleza? Bom, então, galera Esse foi o vídeo Eu vim trazer aqui Essas novidades novamente aqui pra vocês Vocês já sabem o porquê, né? Então já deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo para algum amigo seu E ative todos os sininhos das notificações aí Compartilhe, beleza? Que é importante demais Vamos tentar bater aí Os 5k de inscritos agora Então É nóis, beleza? Muito obrigado por ter compartilhado Muito obrigado por ter assistido até aqui E falou Tamo junto